Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com a sua casa? Eu espero que essas mensagens estejam abençoando, edificando, agregando valor na sua vida, se você é casado, casada, no seu casamento, na sua família. Vamos para a segunda dica, a segunda dica para ser um pai, para ser uma mãe ideal. Então, Salmo de número 127 diz que cada filho é uma herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, cada filho é um presente de Deus. Qual é a segunda dica? A segunda dica é essa, filho não se perde na rua, mas em casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Como eu trabalho com famílias, há mais de duas décadas, é comum eu ouvir pai, mãe, dizendo, pastor, perdi minha filha na faculdade, perdi meu filho na escola, perdi meu filho no trabalho. Eu afirmo sem medo de errar. Antes, você perdeu o seu filho em casa. Antes, você perdeu o seu filho em casa. Sabe por quê, gente? Eu costumo dizer aos casais, quando estou ministrando, quando o pai, quando a mãe faz a lição de casa, faz o dever de casa, bem feito, a probabilidade de o filho, de a filha dar errado é muito pequena. Eu vou repetir, quando o pai, quando a mãe faz o trabalho de casa, o dever de casa, a lição de casa, bem feito, dificilmente, dificilmente, o filho, a filha dá errado. É claro, nós não temos a garantia, nós não temos a garantia que vai dar certo 100%. Recentemente, a gente ouviu, através das redes sociais, através da mídia, que um filho de um grande pastor nos Estados Unidos, um homem de Deus, que está impactando a milhões de pessoas com seus livros, com as suas mensagens, o filho desse pastor se suicidou. O que significa dizer que não existe a garantia de 100% que todos os filhos vão dar certo, porque nós fizemos a lição de casa de direito. Porém, a probabilidade, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Olha, eu venho acompanhando algumas famílias. Outro dia, eu conversei com uma filha, que ela disse assim para mim, ela já é avó, essa filha, não é? Ela disse, pastor, eu tenho oito irmãos, oito irmãos. Então, nós somos, lá em casa, nove filhos. E olha que testemunho lindo, ela contou para mim. Os meus oito irmãos são pastores. Preste atenção. Os meus oito irmãos são pastores. Eu sou filha de pastor. Eu pensei, eu gostaria de conhecer esse pai. Eu gostaria de conhecer a mãe desses nove filhos. Eu gostaria de conhecer o pai desses nove filhos. Aí, eu perguntei para ela, qual é o segredo? Como pode um pai gerar, adotar os filhos gerados, educar nove filhos e todos eles, todos eles no ministério pastoral, produzindo frutos para louvor e glória do nome do Senhor, sendo uma bênção? Percebe? Ela me contou um pouco. E uma das coisas, por exemplo, que ela me disse que o pai fazia com todos os filhos, todos os dias, por exemplo, era o culto doméstico. Ela disse para mim, eu me lembro, pastor, que quando nós éramos pequenos, não é? Meu pai, todos os dias, às seis horas da tarde, nos chamava para a sala, para o culto doméstico. Um pai que educa, que cria nove filhos e os filhos chamados e vocacionados, se tornam depois pastores, sendo referenciais, sendo uma bênção para a igreja, para a sociedade, para a família, significa dizer que ele fez a lição de casa muito bem feita, que ele fez o dever de casa muito bem feito, que ele fez aquilo que nós pais devemos fazer. A minha pergunta é, se você é pai, se você é mãe, você está fazendo a lição de casa, você está fazendo o dever de casa. Por exemplo, na sua casa tem culto doméstico? Na sua casa se ora para almoçar? Se ora para jantar? Na sua casa, há leitura bíblica devocional em família? Na sua casa há leitura devocional em família? Qual é a influência que você, pai, que você é mãe, está exercendo sobre os filhos para que eles sejam apaixonados pela Bíblia, pela palavra de Deus? Deus, apaixonados por Jesus, apaixonados pela igreja como corpo de Cristo? Na sua casa tem culto devocional? Tem leitura bíblica? Tem louvor sendo cantado, entoado? Outro dia eu estava na casa de um pastor, que é um discípulo meu, lá em Macaé, pastor Elias e Idalina, certo? Que tem duas filhas maravilhosas, e aí eu percebi que naquela casa tem um aparelho de som onde fica tocando músicas de adoração dia e noite, dia e noite fica tocando músicas de adoração ao Senhor. Essa é a grande pergunta. Você está fazendo a lição de casa, o dever de casa direitinho? Você está plantando a cultura do reino de Deus no coração dos seus filhos? Vou repetir concluindo essa segunda dica. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Quando papai e mamãe fazem a lição de casa, o dever de casa, como tem que ser feito, a probabilidade do filho ou da filha dar errado é muito pequena. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e eu gostaria que você continuasse espalhando essas mensagens para os seus amigos. Vamos influenciar uma multidão de pessoas a repensar essa questão. E você pode divulgar meu canal, divulgar meu site, divulgar minhas redes sociais. Você estará me ajudando. Agora, se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe a sua dúvida, a sua crítica. A sua participação me ajuda a continuar e motiva toda a nossa equipe a prosseguir com esse trabalho a fim de alcançar uma multidão de pessoas com essa palavra de Deus. Ok? Bom, gente, hoje eu quero mostrar para vocês o mais recente lançamento. Acabou de chegar aqui na nossa editora. Oito Passos para um Casamento Extraordinário. É um livro com 340 páginas. Um conteúdo maravilhoso. Você tem no final lições, você tem perguntas, você tem tarefas. É muito legal. Esse livro aqui é revolucionário. Vai abençoar, vai agregar valor. Vai te ajudar muito. Bom, pastor, mas eu gostaria também de ter as palestras em DVD. Então, você pode comprar o livro. Vai junto com o kit. Os DVDs com as palestras. Olha que lindo, olha, quatro DVDs com oito mensagens. Oito Passos para um Casamento Extraordinário. Bom, pastor, o que mais? Vai também um pendrive com áudio das palestras. Ah, pastor, eu quero ouvir no carro. Ah, eu quero ouvir no meu computador. Fácil. Agora você tem o áudio das palestras. E nesse pendrive vai bônus. Por exemplo, Oração da Família. Vai um livro, A História de Nós Dois. E um outro livro, Casamento Curado. Tudo isso por um valor muito acessível que você pode pagar até em seis vezes. Entra no meu site agora, tá? amofamilia.com.br E compre esse kit, porque vale muito a pena. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai. Eu quero orar por cada casa, por cada família, por cada lar, onde a minha voz está chegando, através desse trabalho que estamos fazendo. Eu quero orar por esta mãe, por este Pai. Quero orar por todos os pais. Capacita-nos, Senhor, a ser os pais que o Senhor quer que nós sejamos. E que nós possamos cuidar muito bem dos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Não perca a próxima dica para ser um pai e uma mãe ideal. Até lá.